Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês que falam com vocês, é o Homem Galera Sim, estamos aqui para mais um vídeo do Hitman 3, mais o contratinho de destaque, a gente vai curtir aqueles contratinhos lá baseados no Patient Zero, beleza? Que é o Ludonarrative Dissonance, beleza? Galera, é o seguinte, esse desafio aqui, eu já tentei gravar uma vez, ficou muito extenso porque eu estou penando aqui no último cara para fazer, mas eu acho que eu achei uma solução. O que acontece? Precisa matar 4 pessoas, 3 delas com explosão, beleza? Uma pode ser por acidente, um cara tem que ser com um machado, não posso ser filmado e não posso ter nenhum dano colateral, beleza? Então acontece galera, deixa eu mostrar para vocês, a gente só tem uma opção de saída, que aqui é diferente do hotel, eu coloquei uma siqueira aqui no localzinho aqui que a gente precisa pegar, coloca nesse local galera, porque aqui que tem o machado, tá? Eu já coloquei aqui porque você tem opção, claro, de pegar uma maleta e tal, mas aqui nesse local já dá uma maleta para você, beleza? Estou levando os dois explosivos aqui, esses Breaching Charts, aqueles silenciosos, então levem esse daqui, esses dois, se você tiver só um ferrou, precisa ter os dois, uma pistolinha, beleza? Básica, e aqui eu estou levando a Seeker só por levar, beleza galera? Acho que nem vou usar. Então bora lá galera, vou dar o play aqui. E lembrando isso aí galera, se estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like, ajuda a nós, divulga o vídeo aí. Bom, vamos lá galera, seguinte ó, estamos aqui, vou pegar aqui a bagacinha, vou embora. Aqui você tem duas opções, tá galera? Você pode vir aqui direto, como eu estou fazendo, eu tenho uma outra, o outro jeito de sair aqui, tá? Eu vou sair por aqui que eu acho que é mais rápido. Pode vir aqui, deixa eu ver como é que está aqui embaixo. Aqui ó, vou embora. Aqui cuidado, que tem um guardinha aqui. Deixa eu ver se ele já está aqui já. Não, não está aqui, beleza. Vamos só abaixadinho aqui. Pega aqui. Vem aqui. Tira a Seeker daqui. Coisa para pegar, eu sempre pego. Aqui galera, é o seguinte, esse maluquinho aqui, ele vê a gente. Então, tem uma hora que ele fala, aí ele pega e vai virar de costas, é onde a gente vai pegar. Beleza? Tem outro caminho, galera, que dá para você fazer lá, lá por fora mesmo, vai sair aqui atrás nessa paradinha aqui, ó. Eu não fiz, porque senão você tem que pegar, sair e depois voltar tudo de novo. E tem que pegar o uniforme para poder andar aqui dentro. É, só que eu acho que eu acho que é muita coisa. Pera lá, ele vai largar o bagulho. Ele tem que ir rápido antes que aquele maluco vire aqui. Pera aí. Pera aí. Beleza? Fica aqui escondidinha. Fala que ele passar e a gente já vai. Ih, outro cara foi para lá. Ele nunca vai para lá, galera. Agora ele foi. Filha da mãe. Saco, viu? É de lua, tá, galera? Às vezes ele ir para lá, tá? Tem vezes que ele vai, tem vezes que ele não vai. Vai aqui, galera, ó. Vamos subir por aqui. Espera essa minazinha terminar de falar com o cara. Senão ela vai ver a gente. Vai aqui, galera. É só subir. Vambora. Vai até lá em cima. Todo mundo alto está aqui em cima, tá, galera? Beleza? A gente vai para cá. Eu vou pegar um primeiro alvo, galera, que é um cara que está lá no fundo. Eu vou pegar aqui a manchadinha. Deixa eu pegar aqui a manchadinha. Beleza? É isso. Ou você faz isso, ou você espera um falar com o outro, tá? Aqui eu já estou de saco cheio de fazer essa porra. Eu já estou fazendo aqui direto. Não mata a mina, tá? Não dá ruim. É... Galera, leva a maleta. Por que a gente precisa levar da maleta? É... Que esse poison a gente não vai usar. Porque eu preciso distrair um cara aqui. Aqui, galera, é o seguinte, ó. Agora... A gente pode... A gente tem que dar um jeito nesses caras aqui, ó. Será que acontece? Eu preciso dar um jeito nessa mina. Fique esperto aqui, galera. Espera ela parar ali, ó. A gente vai dar uma pancada nela e pegar uma pancada no cara. Vamos ver aqui, ó. Vamos embora. Olha aqui, ó. O nosso chininho na parada já veio. Desligou. Desligou. E vamos embora. Aqui, galera, precisa ficar esperto porque eles entram em alerta. Então eu vou esperar um pouquinho. Porque... Quando eles entram em alerta eu não consigo fazer nada. O que a gente vai precisar fazer? A gente precisa vir aqui, ó. Cuidado com essa minazinha que alienifica a gente. Deixa eu fechar aqui. Aqui, galera, ó. Eu vou torcer pra caramba. Vem aqui. Arrasta ele. Galera, precisa ficar esperto porque esse maluco aqui, ó. Que tá atrás de mim tem ouvido de lince, velho. Bicho ouve tudo. Aí o que acontece? O nosso próximo alvo, ele vai vir aqui. Eu vou dar uma pancada nele. Aí eu vou arrastar ele pra cá. E explodo ele. Beleza? Eu não sei porque que ele ouve, cara. Ah, fica esperto que ele... Que ele nos identifica. Deixa eu só largar a moleta. Deixa eu fechar a porta. Olha só. Olha só. Traz ele pra cá. Beleza? Beleza? Vem aqui, pegou. Abertin charge aqui. Opa! Tá um pouquinho mais pertinho. 1,47. Ô, meu pai. Arrasta. Aqui, vem aqui. Arrasta. Beleza. O último que é o mais complicadinho. Mas eu achei um esqueminha aqui pra pegar ele. Quer fazer o que, galera? Vira aqui nele, ó. Eu tava arrastando esse cara pra... Pra... Pra portinha ali, ó. Que diabos é isso? Desculpe, senhor. Eu acho que você saiu isso. Beleza. Ele vai pegar a maleta. Ele vai obrigatoriamente passar por aqui, ó. Não me pergunte porque que ele passa por aqui, mas ele passa. A gente pega ele aqui. Arrasta ele pra lá do mesmo jeito. Solta a bomba. Deixa eu pegar essa parada aqui. Pronto. Vou puxar ele pra cá. No mesmo lugarzinho. Aqui o outro. Pra não fazer muita sujeira. Botou o boot in charge aqui. Arrastou. E... Vambora. Ah, tá full. Eu sabia que ficava full aqui. Agora dá pra torcer pra ninguém vir aqui, né? Eu não lembro se vem gente aqui ou não. Vambora. Sai! Correr! Só corre. Cara, ainda bem que deu certo agora que da última vez eles me viram. Olha o barco bugado aí, ó. Eita porra! Olha o barco bugado. E é isso, rapaziada. Conseguimos. Show! Olha o barco bugado ali, ó. O barco tirou bugado. Maravilha. Todo mundo eliminado. Gostei. Cinco estrelinhas. Cinco estrelinhas. Então tá aí, galera. Vídeo rapidinho. Contratinho, ó. Suave. Então é isso, gente. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra mais conteúdo, beleza? Deixa o like aí que ajuda bastante a gente, tá bom, galera? Então é isso. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau.